Obrigada! Olá, meu nome é Priscila, eu sou do Brasil e estou visitando Thais agora e eu gostei dessa cultura, das templos, da comida eu acho que você deveria vir aqui e visitar essa cultura que é tão incrível com comida, maravilhosa e boa comida! Obrigada! A gente vai ajudar a culinária, das pessoas, das pessoas somadas prestativas e eu ainda estou aproveitando bastante, estou adorando! Olá, meu nome é Priscila, eu sou do Brasil e eu sou do Brasil, eu sou do Brasil e eu sou do Brasil, eu sou do Brasil e esse é o Brasil, eu sou do Brasil e eu sou do Brasil, eu sou do Brasil o 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 para fazer isso. Olha aqui. Como é que eu estava fazendo isso, a fazer umabalidade que eu pudesse. E o o o o o o o e. Obrigado por assistir. Tchau! Tchau, tchau.